Música Rayad Neto e Paulinha Abelha acabaram se encontrando no aeroporto de Salvador e comemoraram esse reencontro com vários vídeos juntos ambos estavam com suas bandas viajando para fazer show veja como foi esse encontro dos ícones do forró Música Gente, indo agora para Manaus, né? Olha quem é que eu encontro aqui Suruba, Suruba Isso aí, foi a Shinausa que disse, não foi? Foi lá em Floriana Jonathan, o nome dela Eu amo, maravilhosa, já quero conhecê-la Ela chegou e disse, rapaz Eu gosto de ter aquela música que você canta do famoso Suruba Suruba Olha, vamos junto Eu amo com a irmã dele, linda, maravilhosa Olha só, que afronte Que afronta, né? Música Música Como não amar Minha filha, obrigada pelo carinho de sempre, viu? Música Sucesso, saúde, Deus abençoe sempre, viu? Música E aí galerinha bonita do meu Insta, ó Música 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 Esse encontro aqui maravilhoso agora aqui Graças a Deus Música De Salvador para Brasília Olha quem que eu encontro aqui, ó Música 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 Essa família aqui no qual eu fiz parte E tem aqui a minha irmã Paulinha Música 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 Depois São Luís. Depois São Luís. Pronto, então a galera aí, galera do Amazonas, a galera aí do Maranhão, Caruari. Bom demais, bom demais. Vamos lá, tamo junto. Esse foi o primeiro encontro dos dois, após aquela polêmica promessa feita por Silvânia e Paulinha no programa Geraldo Luiz de fazer uma turnê especial pelo Brasil com o Rayad Neto. No fim das contas, a turnê se resumiu a apenas um show realizado aqui em Fortaleza, no Ceará. Outra polêmica já superada que envolve Paulinha e Neto foi uma antiga mágoa que Neto tinha de Paulinha no passado devido a uma promessa não cumprida. Em entrevista, agente aqui do Ceará Abelha, o Neto recebeu um vídeo de perdão da musa do forró na época. Oi Neto, Rayad Neto, como não amar Rayad Neto? Furum-fá, furum-fá, furum-fá-fá, te quero namorar. A gente teve uma história, né Neto? Uma história muito bonita na banda Calcinha Preta, né? Então, assim, todo mundo que lembra da Paulinha lembra de imediato do Neto, no Calcinha Preta. Então, você saiba, meu irmão, que se eu já lhe decepcionei de alguma forma, saiba que não foi intencional, né? Que eu vi uma entrevista sua, você estava falando que ficou triste. Mas eu estou aqui para lhe pedir perdão de coração e dizer para você que eu amo você de verdade e só lhe desejo bem. Viu? Lhe desejo bem. E que se eu falhei com você, me perdoe, não foi intencional, de forma alguma. Viu? Um beijo, só lhe desejo bem, que você faça muito sucesso. Um beijo bem carinhoso da sua abelha. De furum, fá, furum. Era bom, né Neto? Era bom demais. Fica com Deus, viu? Um beijo para toda moçada que faz parte aí do Ceará Abelha. Como não amar vocês? E Stephanie, ex de Marlos Viana, que engravidou novamente do cantor, mostrou imagens da sua primeira ultrassom, do seu novo bebê, com ex-calcinha preta. O momento é de muita emoção para ela. Acompanhe. Deixa eu pegar de novo o coração, porque você já mostra como um coraçãozinho. Ó, o embrião... Meu Deus! O embrião é esse negocinho branco aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Olha, ele deu até uma mexidinha. Ó, o embrião é esse aqui. Tá vendo esse negócio de escândalo no topo com a cruz? Aí é o coração. Aí eu vou pegar aqui, ó, o som para você ouvir. Enquanto isso, Marlos Viana publicou uma foto com a suposta indireta. O cantor disse, o circo só pega fogo quando você dá confiança ao palhaço. E aí, será que essa foi para Stephanie? É, bom, não sei. Após algum tempo, Marlos apagou a postagem. Tentamos contato com Andressa Rodrigues, atual de Marlos, para que se posicione sobre o acontecido, mediante a tudo ter se tornado público, né? Até então, ela é a única que não se pronunciou oficialmente. E pelo jeito, vai continuar assim. A loira não retornou a nossas mensagens. Já a Stephanie, após o suposto indireto do Marlos em seu Instagram, publicou um story bem direto para o cantor. Vou ver, vim me implorar o perdão de novo. Vou ver dizer que está, mais uma vez, pagando por tudo que faz. O homem bom e de caráter tem outra postura. Infelizmente, só aprende apoiando o feio na vida. Por isso, Deus não abençoa e passa por tantas dificuldades financeiras. A falta da verdade faz as pessoas se aprofundarem nas próprias mentiras. O homem bom tem respeito pela pessoa que está, mais uma vez, lhe dando um filho. Coisa que ninguém lhe deu. O homem bom tem cuidado com a saúde de um bebê que está em formação. O homem bom é diferente de você. A novela continua. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilha se gostou e, claro, não esquece, hein? Aqui sempre sai primeiro. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí